salve salve youtube pra quem não me conhece sou a dodô munhoz e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso hoje eu trouxe a maria que se apresente maria minha amiga trouxe ela pra gente fazer um vídeo muito polêmico muito legal que é qualquer o negócio do vídeo responde ou bebe muito youtuber que acontece cada uma fez seis perguntas né se vocês também cada um escreveu seis perguntas no papelzinho dobrou colocou aqui dentro a gente vai tirar aleatoriamente eu posso tirar tanto uma pergunta que ela escreveu quanto uma pergunta que eu inventei tudo misturado tudo junto misturado e aí a gente vai ter a opção ou de responder a pergunta ou de beber um shotinho de school beats azul como que tá essas perguntas porque as minhas são bem pesadas as minhas são pesadas que é pra gente vai ter o vídeo então se vocês gostarem deixa o like se inscreve se for novo ative o sininho pra não perder nenhuma notificação e vambora tá preparada vai que a gente vai começar você tá obrigada a primeira vez dela vou começar então eu tô com medo por aqui eu juro tô nervosa tá na na não ai peguei uma tela já tô vendo uma pessoa da mídia que você não curte já começa aqui né já começa na no na intriga já na discórdia é uma pessoa que eu não curto eu não tenho ninguém assim aquelas ó sabia que ela tinha um duvido não tem alguém tem alguém não é uma pessoa que eu não curto assim eu não curte eu tenho que conhecer a pessoa tipo assim ah conheci não gostei a outras pessoas que você nem conhece assim tipo assim para a atitude já instalado é tipo assim fez alguma coisa você não conhece mas não curte eu sempre falo nesse negócio sempre falo de um blog só que antigamente há muito tempo atrás eu não curtia muito as coisas dele só que hoje em dia tipo passou muito tempo é porque teve uma época que estava bastante envolvido em treta e eu não gosto dessas coisas mas hoje em dia tudo ok mas na mente assim foi ele que veio que veio beleza tô salva do meu chatinho eu sou a mesma agora eu não quero beber não vai vai tudo né 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 é sua minha é sua você vai colocar o final é que nossa letra tá igual sim vai a pergunta nome de um famoso que conversa vai solta na opção de bebê eu não vou colocar final porque eu já sei a pessoa famosa que tipo a gente sabe as respostas eu acho uma da maioria das perguntas então eu já não sei não se faz desentida vou ter que beber ela já começou a meter no louco vai minha vez agora tchananã não a festa faltando perguntas aí então eu tava indo a dúvida se eu fiz 5 ou 6 nome da última pessoa em que você beijou aaaah e eu queria muito que você pegasse essa falei que eu fiz aaaah aaaah vai falando esposa aaaah que idiota mano você nome ou inicial eu escrevi que nome ai ai ui aaaah 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 Kamerany coisa Vai, vai, maquiagem, a gente tem foto depois, menino. Ai, Jotão. Tá, vou beber o Jotão. É isso. Ai, derrubou. Porra. Tô com medo de pegar minhas perguntas, porque as minhas perguntas não são. Ai, eu tô pegando as suas e você pegando as minhas. Conte uma situação constrangedora que já aconteceu com um crush. Vai, conta isso, Ariane. Eu tô com medo, eu tô com medo. Conte uma situação constrangedora que já aconteceu com um crush, vai. Foi recente, foi recente, tá bem, né? Tá bem fresco na memória. A gente saiu, aí tinha um cara super gato, E tava me olhando, e eu olhando pra ele, aquela troca de olhares, né? Ah, tá, tá. A gente foi no banheiro... A gente foi no banheiro, ele foi, tipo, atrás. Daí ele ficou esperando. É, ele tava super tipo assim, ah, já tava querendo. Aí ele passou assim, deu uma... Como que é seu nome mesmo? Bem na cara dura, né? É, daí ele falou o nome dele e tal, a gente conversando. O Nader falou assim, fazia tempo que eu não tava saindo, tô comemorando meu luto. Aí eu, putz, luto, né? Aí ele, é, terminei recente mesmo, eu, nossa, que triste. Aí eu não sabia o que falar, eu fiquei, tipo, ué, que pena. Meu, o cara cagou no rolê, né? Não, tava... Estragou com tudo, ele conseguiu estragar e cagou com tudo, não deu certo. Ele tava bonito de boca fechada, tava perfeito, ele abriu a boca. Já é isso, tá de luto, respeitamos o que nele. Vai, minha vez então, não sabia o que você ia falar dessa. Eu ia ser em outra coisa. Não, não, não. É, ai, mostre foto das três últimas pessoas que você ficou e deixe a sua amiga fazer uma avaliação. Tá, eu vou mostrar. Ó, vamos apelidar pra elas poderem, né, ó, as três últimas pessoas. Vou botar, vou botar, vou botar, vou quebrar essa câmera na poada. Calma, deixa eu achar uma foto boa. Não, mas eu tô deixando a cena. Tá, você sabe o que que é? Esse aqui a gente pode apelidar de... Não, eu ia falar isso, mas não dá. Esse aqui a gente vai apelidar de Juliette. Juliette. Ju, Juju. O Juju. Vai, o Juliette. O Juju de 0 a 10, pode ser? É... Ah, 7. 7. Tá bom, hein, Juju, tá bem na fita. Sim. É, esse daqui eu vou apelidar de bracinho. Vai. 9. Ai, 100. Esse aqui é mau. 1,9. 1,9. 1,9. Esse aqui tá merecido. Merecido, merecido. Esse aqui eu vou apelidar de... Não sei. Esse aqui eu vou apelidar de jeans. Jeans? É. Não... 7. 7. Nossa, valeu bem. Valeu? Eu tô bondosa hoje. Eu tô ótima na fita, né, pegando os caragatos. Vai, é você agora. Ai, a garrafa que apareceu o tempo todo. Que gostoso! Vai, já... O aparecimento... O aparecimento... Não ficou muito sense. Já ficou com mais de duas pessoas na mesma noite? Sim. Mas ficou... Ai, que de boa. Ah, de boa. Eu fiquei uma vez só e eu tinha 15 anos. Trouxa. Enfim, é trouxa. Como assim? Uma vez só com mais de duas pessoas? É. Uma vez só. E... Mas já com 15 anos, né? Ah! Ah! Ela quer responde. Uma vez que eu peguei. Já peguei dois. Gostei de beijar. Vai, sou eu agora. Tá. Se o ex aparecesse na sua frente agora, teriam remember? Mas eu que escrevi essa, que era pra ela pegar. Mas tudo bem. Se ele aparecesse agora... Tipo assim, a gente se dá super, super bem. Eu acho ele bonito. Vou falar a real pra vocês. Provavelmente, se eu encontrasse ele, a gente ia conversar muito, muito mesmo. Porque a gente é muito amigo, se dá super bem. Não terminou brigado. Então a gente ia conversar, conversar, conversar. E poderia rolar ou não. Tipo, isso aí é do momento. Não é uma coisa que eu fico pensando. Então... Vai. Nossa, a gente não bebeu nada, né? Não, a gente tá muito sincera. Tá respondendo tudo. Vai. Qual foi o lugar mais bizarro que já ficou com alguém? Lugar mais bizarro? Beijo assim, né? É. Ah, eu acho que foi no Jet Ski. O lugar mais bizarro que ela ficou com alguém foi no Jet Ski. No Jet Ski. É isso. Nome da última pessoa que beijou. Nossa, gente. Eu escrevi essa pra ela e a que eu peguei ela tinha escrito pra mim. E... Eu não falei, né? Você bebeu. Bebi. Parece que teremos aqui uma... Você bebeu. Uma... Uma... Uma dose dupla. Uma dose dupla. Então, não vou responder. Tem mais uma bracada aqui. Já já tá acabando o vídeo. A gente tá indo bem. Tô achando, hein? Tô indo bem. Sensacional. Ficou de boa. Vai. Já deu uns pegas pesados dentro do carro? Sim. Vai. Ultiminha, então, pra gente encerrar com chave de ouro. A gente tem foco hoje e depois. E a gente vai chegar assim. Beleza. Mas... Vamos. Nome de alguém que você sonhe em ficar. Vai. Que eu sonho em ficar... Ou eu? Vai. Esperando. É... Que eu sonho em ficar... Bom. Eu acho muito, muito gato maravilhoso. Uma luma. Nossa. Eu acho uma luma assim, ó. Pintelzinho. Um chuchuzinho. Mostra. Eu não. Você vai querer pegar? Ah. Nossa. É porque é o nosso gosto. É bem parecido. Às vezes bate muito. Tipo assim. Muito mesmo. Pessoa. E às vezes é o osso total. Olha isso, mano. Esse cara. Ele foi desenhado. Por Deus. Não. É que ele tem um negócio. Tipo assim. Além de ser muito gato. Ele é estiloso. Ele é o primeiro exemplo. Ele tem um charme. Só que ele também é bonito. Sim. Não. Geralmente uma pessoa é bonita ou uma pessoa tem um charme. Ele tem os dois. Não, mas... Ele é gato. Ele é gatíssimo. Enfim. É uma pessoa... Não é que eu sonho em ficar. Mas tipo. Eu acho ele gato. Pegaria. Sim. É isso. Saímos. Ilesas. Nossa. Também um chuchuzinho só. Eu tomei dois. Que foi a pergunta que repetiu. Que foi repetida. Eu acho que eu sou dois. Tamo bem. Tamo bem. Gente. Foi isso então o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Meu. Foi super gostoso de gravar. Porque a gente ficou aqui na maior resenha. Sim. Quero trazer a Mari mais vezes. Comentem ideias de vídeo pra gente fazer aqui. Tô lendo. Tô lendo. Tô lendo. Tô lendo. Nem sai de casa. É isso gente. Não esquece o like. Se inscreve se for novo. Ativa o sininho. E é nóis. Beijo. Tchau. Tchau.